Eu encostei A cabeça no seu ombro Quase chorei Por tê-la de volta Tudo ficou tão bom Ao encontro dos seus lábios aos gregos Um beijo doce Foi o que você me deu Amor É pra se dar Um pra o outro O amor é para se dar Quando os mundos Quartos Encontrando um jeito Foi o seu marmão Tudo ficou tão bom Pela você de volta Reencosto a cabeça E falo Amor Te amo Exato No momento Tão certo Nosso discreto No momento Discreto Momento Que eu A sempre Descoberto A Descubro Porém Que meus passos São meus braços Que te afole São meu corpo Que recebe esse amor Guardado Guardado Amor Eu encostei No teu corpo Dormi Feito criança No teu corpo Amor Eu dormi Feito criança Feito criança No quarto Do seu corpo No quarto Do seu corpo No quarto Do seu corpo Te amo Do seu corpo Se O seu corpo Deco